Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! A turma, hein? Invasão alienígena! Estamos mandando nosso melhor agente para mais uma tentativa de dominar o planeta Terra! Vou me passar por um deles para aprender seus hábitos e... Ops! Oi, Magali! Oi! É... você... você... Você está servida? Não! Não? Você não quer meu sorvete? Não! É... está tudo bem? Tudo! Estranho! Baixinha! Golducha! Nenê-nê! Ah! Pelaí! Você não vem atrás de mim, não? Pra quê? Lá me dá a coelhada! Por quê? Eu xinguei você! Não ouviu? Ouvi! E você não vai fazer nada? Não! Estranho! Cebolinha! Você queria falar comigo? Ah, já sei! Mais um plano infalível! Plano infalível? Você e essa ideia fixa de derrotar a Mônica! Eu não vou participar dessa vez, ouviu? Não vou! E não adianta insistir! Você não vai insistir? Não! Estranho! Ah! Me desculpa, Cascão! Eu tropecei e... Tudo bem! Como tudo bem? Você está todo molhado! Não tem problema! Estranho! Ah! Abortar missão! Agente estranho! Agente estranho se reapresentando a nave! O que houve, agente estranho? Fomos descobertos! Eles já sabiam dos nossos planos e me reconheceram! São mais espertos do que pensávamos! Mônica! Vem almoçar! Já vou, mãe! Hum! Cebolinha! Olha o que eu peguei na casa da Mônica! Uma carta de amor dela para o Flavinho! Vamos ver! Flavinho! Cheio de coraçõezinhos! Flavinho! Nunca tive colagem de lhe dizer! Mas você é o amor da minha vida! Ih! Ha! 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 Você é a estrela do meu céu! O sol da minha praia! E... E... Acho que ela parou aí pra ir almoçar! Sabe o que a gente podia fazer pra dar muita alisada? Entregar este bilhete pro Flavinho! Ih! Mas se alguém nos vir fazendo isso, a Mônica mata a gente! Pois eu tenho um jeito bem mais plático e segulo! Acontece que na minha casa agora tem fax! Hã? Grande coisa! Na minha casa também sempre tivemos facas! Não sei no que isso pode nos aj... Fax, Cascão! E não facas! Não sabe o que é fax? Hã? Hã? É um aparelho ligado no telefone! Através dele você manda cópias de mensagens escritas, desenhos... Quer dizer que o que está escrito num papel aparece escritinho lá do outro lado da cidade? Igualzinho? Isso mesmo! E acontece que na casa do Flavinho também tem fax! Ele até já me deu o número! Quero só ver a cola do Flavinho quando recebeu uma declaração da Mônica! Só tem uma coisa, Cebolinha! Ela não assinou! Olas! A letra da Mônica é inconfundível! Isso é! Esse é o fax! Muito prazer! Você só tem que teclar o número do outro fax! Colocar o papel aqui e apeltar este botão pra enviar! É fax! Digo, fácil! E estes papéis o que são? Nada! Umas caricatulas da Mônica que eu tava lá biscando! Agora vamos ao que interessa! Deixa eu ver se anotei o número do Flavinho aqui! Haha! Estão muito boas! Cebolinha! Venha cá! O que é, mãe? O que está fazendo? Nada! Só ia mandar um fax! Já falei pra não ficar mexendo no fax do seu pai! Mas mãe, eu já aprendi de leitinho! Não sei não! Hum! Quem diria! A Mônica também tem fax na casa dela! Ah! Mas mãe! É só um... Tá bem! Mas vou te dar umas recomendações! Blá, 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 blá! E muito cuidado com blá, 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 blá! Cadê aquilo que eu estava escrevendo? Cadê? Parece que está chegando um fax! E a mamãe saiu! O que será? Mônica Bobona! Ufa! Que seu mamãe! Só pra eu passar um faxizinho! Bom, vamos ao que interessa! Parece que eu não anotei o número do fax do Flavinho, não! Mas eu lembro de cabeça! Deixa eu ver! É 5, 7, 8, 7! Hihi! Que surpresa ele vai ter! Aí vai! Oh! Blá, já foi! Agora é só esperar ele me ligar! Ué! Como ele vai saber que foi você? É que no cantinho do fax enviado vai escrito o número de quem mandou! Opa! Vai mesmo? Tem certeza? Claro! Mas isso é bom! Assim posso confirmar pra ele que o bilhete é da Mônica! É! Eu já vou indo! Ué! Por que, Cascão? Cadê a porta dos fundos? Pela aí, Cascão! O que está acontecendo? Isto! Está acontecendo isto! Não estou entendendo! Este desenho não é seu? Este número de fax não é seu? É! Mas não fui eu que mandei! Não entendo! Não entendo! Mas, o que é isso? Ui! Escapei! Hehehe! Escapei! O bilhete que sumiu da minha casa! Com a marca dos dedinhos sujos do Cascão! Eu tinha escapado! Satisfeito, seu bobão! Você quem mandou o fax, né? Esclagou tudo de novo! Ui! Eu juro que não sabia! O que me consola é que pelo menos mandamos o bilhete pro Flavinho! É! Ainda podemos dar risada com o que sobrou dos dentes! Daqui a pouco ele liga e... A porta! Malia Pipoca? Oi, dono do fax número 88193! Recebi a sua mensagem? Então sou o amor da sua vida, o sol da sua praia? Não, não! Há um engano! Essa mensagem ela dá a Mônica pro Flavinho! Pode ler aí em cima! Flavinho! O nome veio cortar! Mas não adianta dispaçar! O fax veio de você pra mim! Eu elei o número! Julo! Ai, gatinho! Pra que essa timidez? Vem cá! Não! Acho que isso é pra gente aprender! Que esse tipo de coisa não se fax! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau.